Assim você mata a vozinha de novo Em fim de um pouquinho velho, esperei não me derretar Já fui bem, cegar em meio, me daria não ter E como desleir a luz, o fim de segurar Será não chegando agora, não precisa chegar no lugar Eu vou embora, vou ver meu pastinho Se ela chegar e me ver, estaria contigo Eu vou embora, vou ver meu pastinho Se ela chegar e me ver, me encontra pra mim Eu vou embora, vou ver meu pastinho Se ela chegar e me ver, me encontra pra mim Eu vou embora, vou ver meu pastinho O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim É que você era bem, alegria, alegria, alegria O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim O céu chegando a me ver, me incomoda pra mim